Olá, doutores! Sejam todos muito bem-vindos ao espaço mais... E sejam todos para a sua aprovação no exame de ordem, o nosso canal do YouTube. Você que vai conseguir, sim, os 11 pontos na primeira fase. Faça conseguir, sim, os 11 pontos em processo, somar com as demais, que não é nada difícil. E já caminhar, já respirar, já sonhar só com segunda fase. Se for em trabalho, eu serei o seu treinador. Me permita ter a honra de entregar a sua vermelhinha que se aproxima cada vez mais. Muito bem! Hoje é dia de dica, dica direito processual do trabalho. Se você gostou da dica, no final, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha, é claro, com os seus amigos. Vamos lá! Qual é a nossa dica de hoje? A dica de hoje envolve o tema de prazos processuais. Vamos falar de prazos, prazos que é tão importante na Seara Trabalhista, claro. Muito bem! Quando a gente fala em prazos processuais, primeiramente, vamos lembrar que existem dois momentos para a contagem de um prazo processual. Existe a data do início, a data da ciência, o início do prazo e também o dia, o início da contagem. Então, veja, a data de ciência, a data de notificação, a data do início da contagem, também é chamado, professor Homero Batista, muito didático por sinal, professor e juiz de São Paulo, de dia do susto. Então, você está em casa, recebeu a sua intimação, você não toma um susto? Tomei um susto. Então, esse é o início do prazo. São dois momentos, o início do prazo e o início da contagem. O início do prazo ocorre com a comunicação, com a notificação, com a ciência, com susto, com susto. É essa a ideia. Esse é o início do prazo, tá bom? E o início da contagem é o próximo dia útil subsequente. Vamos lá para o artigo 775 da CLT, alterado já aí com a reforma trabalhista. Diz lá, os prazos estabelecidos neste título serão contados em dias úteis, com a exclusão do dia do começo e inclusão do vencimento. Então, a contagem de prazos, dias úteis. Não acabou, acabou aquela ideia. São contínuos e irreleváveis. Mas não, a contagem é só em dias úteis, excluindo o começo e incluindo aí o vencimento com a mesma sistemática agora do direito processual civil. Agora a gente vai ver algumas peculiaridades. Já que eu já vi que na contagem de prazo processual eu tenho dois momentos. O início do prazo, que é o susto, é a notificação e a comunicação. E o dia útil subsequente é o início da contagem. Hoje, vamos imaginar que esse susto, o início do prazo, aconteça numa sexta-feira. Se o início do prazo acontece na sexta-feira, a contagem inicia-se na segunda-feira, inclusive. Atentem-se bem aqui. Então, se o susto, se a notificação, se a comunicação ocorre na sexta e o prazo for de cinco dias, por exemplo, na segunda-feira já é o primeiro dia do seu prazo processual. Isso está aqui na súmula número 1 do TST. Olha lá, quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, quando a intimação tiver lugar, então, com o efeito de intimação for feita nesse dia, sexta, o prazo judicial será contado da segunda-feira imediata, inclusive, salvo se não houver expediente, caso que influirá no dia útil que se seguir. Obviamente, se a segunda-feira não for um dia útil, aí vai começar a contar na terça-feira, terça-feira sendo um dia útil. Mas o marco aqui é se a intimação, se a comunicação, se a publicação acontece na sexta, sexta é o início do prazo. E a segunda-feira, sendo um dia útil, é o início da contagem do prazo. Tá bom? Muda um pouquinho se essa comunicação acontece no sábado, porque o sábado é considerado, a gente sabe disso, dia útil para você praticar atos processuais externos. Então, posso estar em casa sábado, em casa, de pijama, de bobeira, e o interfone tocar, é o porteiro, tem uma intimação para você comparecer à audiência, passa aqui. Uh, que susto! Nesse caso, sábado foi o início do prazo e vai começar na segunda? Não. Cuidado! Se o susto, se a comunicação acontece no sábado, é como se você prorrogasse essa comunicação para a segunda. Segunda. Sendo dia útil, é claro. E terça-feira seria aí o primeiro dia do prazo. Isso está aqui na súmula 262, item 1. Intimado ou notificado à parte no sábado. 262, item 1. Para no primeiro dia útil, imediato, e a contagem no subsequente. Então, é exatamente isso daqui, para facilitar. Se o susto... Susto aconteceu no sábado, na verdade, você transfere esse susto para a segunda-feira. Então, aqui seria o início do prazo. E não, ó. E não aqui. Você transferiu para a segunda-feira. E a terça-feira, sendo, é claro, um dia útil, vai ser o início da contagem. Me parece que é muito melhor, né? Apesar do infarto do final de semana, receber o susto no sábado do que na sexta-feira. Tem que ter muita tensão em relação a isso. Agora, preste atenção aqui. Em relação às audiências. Imagina que o juiz, ele fracionou as audiências. Você vai ter audiência inaugural de conciliação, audiência de instrução ou em prosseguimento. E audiência de julgamento. Audiência essa, que na verdade, não é audiência nenhuma. É só para o juiz proferir a sentença. Se o juiz marcar audiência de julgamento para proferir a sentença, incumbe a parte, obviamente, comparecer para tomar ciência da decisão. Se a parte não comparece, ela é considerada intimada da sentença. Então, se ela já é considerada intimada da sentença, ali, aquela data, é o início do prazo, é o susto. E o dia útil subsequente já seria o primeiro dia do prazo recursal, por exemplo. Isso está aqui na súmula, vamos lá, 197 TST. O prazo para recurso da parte que intimada não comparecerá audiência em prosseguimento para prolação da sentença, conta-se da sua publicação. Então, essa audiência de julgamento para prolação da sentença é o início do prazo, é o dia do susto. E o dia útil subsequente já seria o primeiro dia do prazo recursal. Só que, cuidado, e se o juiz designa essa audiência, mas não sentencia nessa audiência? É um prazo impróprio para o juiz, ele não fez isso. O que o TST fala? Olha, se ele não fez isso na audiência de julgamento, ele ainda pode fazer no prazo de 48 horas. E você não vai ser intimado para esse feito. Então, você tem que comparecer na vara, e aí o juiz juntou, o juiz não juntou, enfim. Se ultrapassou as 48 horas, aí sim, você vai para a sua casa aguardar a intimação da sentença. Então, check list. Se o juiz designou audiência de julgamento para prolação da sentença, essa é a data que você tem que comparecer para tomar ciência. Se você tem que comparecer para... Não compareceu? Não importa. Ou seja, está intimado daquela decisão. Já é o dia do susto, já é o início do prazo. Agora, se o juiz nessa audiência não proferir a sentença, ele ainda poderá fazê-lo no prazo de 48 horas, sem intimação. Ou no seu, ficar indo lá e observar se as 48 horas foram observadas. Ultrapassadas as 48 horas, se o juiz não juntou a sentença nos autos, aí sim, você vai aguardar a intimação da sentença. E só aí começará a contagem do prazo recursal, por exemplo. Tá bom? Súmula 30 do TST fala exatamente isso. Quando não juntada a ata, a ata que é a sentença, a ata ou processo em 48 horas, contados da audiência de julgamento, o prazo para recurso será contada da data em que a parte receber a intimação. Então, 48 horas tem que observar. Se o ultrapassado não juntou, você receberá a intimação dessa decisão, dessa sentença. Renzete, se nós estivermos no PJE, no processo judicial eletrônico, como é que fica essa regrinha aqui? Vamos lá na leisinha do PJE, na lei 11.419, de 2006. Vem comigo que eu vou te explicar isso aqui. Considera-se realizada a intimação no dia em que eu intimando, efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Fácil por enquanto. Eu vou considerar que eu saí intimado no momento em que eu vou lá e consulto no PJE o teor da intimação. Fiz a consulta eletrônica, aquela é a data da intimação. Aquele é o início do prazo. Agora, olha o parágrafo segundo. Na hipótese dos casos em que a consulta se dê em dia não útil, sábado, domingo ou feriado, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Se eu fiz essa comunicação, se eu fiz essa consulta, melhor dizendo, no sábado, domingo ou feriado, a intimação é nessa data? Não. A intimação vai ser considerada como realizada no primeiro dia útil subsequente. Então, checklist. No processo judicial eletrônico, no PJE, eu vou ser considerado intimado quando? Quando eu realizar a consulta eletrônica. Acabou. Certificando isso nos autos. Agora, se essa minha consulta eletrônica é feita em dia não útil, dia não útil, sábado, domingo ou feriado, será considerada como feita no primeiro dia útil seguinte. Não esquece disso. Agora, e se não teve consulta? Está lá o ato? Está lá para ser consultado? Não teve consulta. Veja, não havendo consulta no prazo de 10 dias corridos, será presumida a intimação. Eles pensaram em tudo. Se no prazo de 10 dias corridos não teve a consulta, será presumida a intimação. Se foi presumida a intimação, inicia-se a contagem do prazo no dia seguinte. Havendo, no entanto, a consulta dentro de 10 dias, considera-se realizada a intimação, de novo, na data da ciência, na data da consulta. Em resumo, efetivada a consulta dentro dos 10 dias corridos, será considerado intimado da consulta. Acabou. Na data que você consultou. Por outro lado, se não realizada a consulta, também será considerado intimado. Sim, mas depois de ultrapassado, os 10 dias corridos. Presta muita atenção nisso. Tá bom? Muito bem. Agora, um ponto interessante é saber quando interrompe e quando suspende um prazo processual. Dica bola de ouro. Interrupção, interrupção, o prazo zera. O prazo zera. Ou seja, a parte será restituída integralmente do seu prazo. Iniciando-se novamente, no primeiro dia útil, após o termo do fato, um novo prazo. Exemplo, foi proferida uma sentença. E da sentença, eu posso opor os embargos de declaração. Teve uma omissão, teve uma obscuridade, teve uma contradição, ou teve um manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos do recurso. Então, estou diante de uma das hipóteses específicas de cabimento dos embargos de declaração. Nesse caso, ao opor os embargos de declaração, o que vai acontecer? O prazo para interpor o recurso ordinário está interrompido. Porque opor os embargos interrompe zero prazo para os novos recursos. E aí, quando vier posteriormente a decisão, a sentença do juiz nos embargos de declaração, as partes têm restituído o prazo de oito dias úteis para a interposição do recurso ordinário. Fica muito atento quanto a isso. Já quando eu falo na suspensão do prazo, o que acontece? Suspensão é isso aqui, o prazo está andando, suspendeu, é puxar. Passou a causa suspensível, largo, e volta a contar de onde parou, do que faltou. Porque veja, na suspensão, o curso do prazo é paralisado durante o período normal. Então, paralisou, voltou ao normal, volta a contar, volta a correr, do primeiro dia útil após a paralisação. Como, por exemplo, nas hipóteses em que você tem lá as férias forenses, por exemplo, tudo isso suspende os prazos processuais. Tudo bem? Quer ficar craque em direito e processo de trabalho? Quer seguir o seu edital na íntegra? Então, pré-lançamento, atualizadíssimo, nosso livro de direitos, processo de trabalho, pela editora JustPod, o meu do professor Renato Saraiva, na sua 23ª edição, parceiro por todo o conteúdo do edital, a legislação da pandemia, a LGPD, enfim. Vou deixar para vocês o QR Code, o QR Code dessa obra, entra lá direto na página de vendas e aproveita o super lançamento. Não esquece também que vai ser necessário uma CLT, e tem que ser uma CLT completa, e essa eu posso garantir categoricamente que hoje é a mais completa do mercado, com toda a legislação da pandemia e com a Lei Geral de Produção de Dados incluídas. 27ª edição, seguindo fielmente aqui o edital do exame de ordem. Fica a dica para vocês aí da CLT, completar essa editora JustPod, minha e do professor Renato Saraiva, deixo também o QR Code da CLT para você já adentrar, diretaço aí na nossa página de vendas. Tudo bem? Se você gostou, dá aquele like, inscreve, né? Se inscreve também aqui, loja no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, e comenta aqui comigo o que você quer nesse canal do YouTube, nesse espaço democrático, espaço esse que vai levar você a conseguir a tão sonhada vermelhinha. Falta muito pouco. A minha está aqui, já com pensamentos positivos, energias positivas, porque a sua se aproxima. Conta comigo para o que você precisar. Eu vou com você até o final. Eu vou ser o seu treinador na segunda fase do exame de ordem. Bons estudos, sempre avante e nunca, jamais se esqueça, trabalho não dá trabalho. Tchau!